Pessoal, boa tarde. Queria agradecer a presença de todos. Boa tarde. Bem-vindas. Por favor, já. Queria agradecer a presença de todos aqui, os que vieram para participar. O pessoal está na organização dessa semana maravilhosa, que é a Semana Municipal de Domingos, aqui, de coroados. A parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, de Educação, de Cultura, Esporte, Vazer e Assistência Social. Queria agradecer os profissionais que estão aqui conosco hoje para fazer o encerramento da Semana de Domingos com o maravilhoso sarau da todos vocês. Queria dizer, essa semana foi muito produtiva e nos deixou muito felizes. que a questão de hoje é muito importante para o município, muito importante para a gente, que a experiência que vocês têm é que nos dá base para continuar o nosso trabalho, continuar o dia a dia, e agradecer novamente. Muito obrigada. Opa! E nós vamos começar aqui nessa Semana do Idoso cantando Jovem Ainda. Lembrando o quê? Se você é jovem ainda, não se esqueça, viu, Karina? Se você é jovem ainda, amanhã, uma linda senhora você será. A menos que o coração sustente, a juventude nunca virá treta. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, a própria vencerá, vencerá, vencerá. A menos que o coração, que o coração se estenda, a juventude nunca poderá passar. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda é, amanhã, uma linda senhora você será. E ele será. A menos que o coração, que o coração sustente, a juventude nunca poderá passar. Escuta isso, escuta isso. Existem jovens de oitenta e tantos anos, e também velhos de apenas vinte e sete, porque é felicidade sem ele, nem pra nada. E a juventude, tudo enquanto asseguro a amarrar. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã, seu ventrerá, vencerá, vencerá. A menos que o coração, que o coração sustente, a gente tem uma schimburu, pra receber as senhoras. Se você é jovem, estar jovem, estar jovem ainda, amanhã, amanhã, vencerá, vencerá, vencerá. A menos que o coração, se o coração sustente, ganhou se tentou. E você é tão jovem quando sente Hoje a gostar é jovem pra valer E velho é quem perde a poesa E também é quem deixa de aprender Sem você jovem, jovem, jovem Amanhã vem, 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 vem Amanhã vem, 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 vem E também é quem deixa de aprender E também é quem deixa de aprender